Mano, é, não saiu, eu acho pelo menos que não saiu, mas, não, tá rindo aqui, mas eu ia fingir que tá aqui, mano, conexões, vamos ver como é o bagulho, meio que dá uma vazada no bagulho, tá ligado, então, vamos ver, então, vamos lá, um, dois, três, já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.